Fala galera, foi o Música Chico Fala, dentro dessa vez pra um vídeo de vocês, muito divertido de Colônia Essa série aqui vocês vão pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir E depois voltar aqui pro vídeo, ou você vai depois, tá ligado, que vai estar na descrição do vídeo também Então só você ir lá depois e me seguir, porque lá eu posto fotinho, eu posto várias coisas muito legais E gente, olha só, hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito legal, uma coisa meio que do futuro, tá ligado Que eu acho que ainda não existe na vida real, que é o seguinte, a gente veio aqui hoje pra fazer um jetpack Que sim, eu acho que todo mundo conhece que é um jetpack, pra quem não conhece é meio que uma mochila voadora, tá ligado Mochila que você coloca nas costas, assim, eu vou dizer tshhhh Eu tô ligado que existe um jetpack na vida real, tipo na água, tá ligado, mas na vida real eu acho que não existe Pelo menos que eu saiba, entendeu, porque também eu acho que não tem nem como existir do jeito que, tipo, eles mostram Porque meio que é desequilibrar, mas tudo bem Tá, 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 vamos, 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 é, vamos focar no vídeo É o seguinte, olha só, pra gente fazer esse jetpack, eu vi os mods certinhos, tá ligado E a gente tem aqui um mod pra fazer jetpack, que no caso é o E-Ray-Bow, E-Ray-Bow, é muito difícil falar esse nome E a Ray-Bow Mod, eu acho que é assim que se fala, se não é assim, me perdoa, então, é, desculpa gente Tá, olha só, e também eu acabei de lembrar uma coisa, eu lembrei esses tempos atrás aí, da nossa máquina de pegar peixe Nossa máquina de pegar, é, coisas do mar, e eu queria até dar uma morada aqui nela Nossa, ela tá cheia de coisa aqui, ela tem um livro de Oracle Infinity Hum, nossa, tá cheia de coisa muito legal isso aqui Deixa eu pegar esse treco aqui de volta E aí, ah, vamos pegar o que interessa pra nós, vamos pegar os peixes Ah, isso aqui, isso aqui, eu tô morrendo, gente, eu tô morrendo E é muito legal porque naquela máquina ali dá pra gente pegar livro de encantamento, né E mais pra frente, a gente pode começar a encantar nossos itens E assim, é uma coisa muito legal Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho minhoca Eu não tenho, ah, eu tenho, nossa, eu tenho uma minhoca só Que pau, meu Deus do céu Eu tenho só uma minhoca É, eu tenho só uma minhoca mesmo É, desculpa, meu amigo potinho Você vai colocar, eu vou colocar só uma minhoca em você Só uma isca vai ter que dar pra colocar em você Porque eu não tenho mais Se eu tivesse, eu até colocava, mas tudo bem Olha só E pra gente fazer esse jetpack A gente vai precisar construir três coisas Primeiramente, a gente vai construir o We're Able Fabricator Eu vou chamar de roupinha Roupinha, fábrica, é, fábrica de roupinha A gente tem que construir a colorização de roupinha E esse, esse meio que manequim Manequim, a gente tem que construir esse manequim aí De roupinha Mas eu queria fazer uma coisa Antes que eu até esqueci de fazer no último vídeo Eu acabei até falando pra vocês que eu ia fazer Já fiz uns dois vídeos Só que eu acabei esquecendo de fazer Que é o, é, que é dar o nome da nossa colônia É o nome do nosso, nosso reino, né Que no caso vocês falaram Para ser Batata Land Olha só o nome do nosso, nosso reino é Batata Land Que é um reino muito legal Infelizmente ele não, ele está progredindo Quer dizer, infelizmente, né Infelizmente eu ia falar que a nossa casa Ela tá meio que incompleta ainda Mas com o tempo ela vai sendo completada E também tem mais uma coisa Olha só No último episódio nós fizemos esse negócio aqui Aí você fala Como assim, né Você fez só um berrante aí Você fez só um, um, um tubinho O que é isso que você fez Então, no último episódio A gente foi buscar isto O nosso amigo dragãozinho E vocês falaram o nome pra ele Vocês falaram que ele ia ver Eita, deixa eu pegar ele aqui Ele ia pular na água, já ia morrer Meu Deus do céu Eu não vou deixar esse bicho morrer Mas nem lascando Vocês estão falando no comentário Nitro, você vai deixar ele morrer no segundo episódio Não, eu não vou deixar Não vou deixar, tá bom Só pra avisar pra vocês E, olha só O nome que vocês falaram no comentário Pra mim colocar É Pimentinha Na verdade se fala pimenta, né Só que como ele é pequenininho Agora vai ser o Pimentinha Aí quando ele quiser Vai virar o Pimentão, rapaz Aí todo mundo vai olhar pra ele e falar Poxa, isso é o Pimentão Ou imagina Se eu chamasse ele ainda de Pimentinha Aí ia ser assim, ó, tá ligado O pessoal ia mexer com ele E me fala Ah, Nitro, você é gordo Aí eu falo assim Eu vou chamar o Pimentinha Aí eu falo Ah, o Pimentinha, o que que é isso aí É o seu, seu, seu amiguinho Aí eu falo É, pode dizer que sim Aí vai chegar o Dragãozão Se acabar com ele Ia ser muito engraçado Calma Ó, eu tenho até o, o, as coisas Meu Deus Eu tenho 28 minhoquinhas aqui Eu também sou muito burro Gente Calma, 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 calma Deixa eu vir aqui, ó Colocar essas minhoquinhas já direto aqui, ó Porque eu fui burro agora Eu admito pra vocês que fui burro Pelo amor de Deus Eu tava cheio de minhoca aqui, ó Ó, vai dar, acho que vai dar pra quase Chegar a metade Não, nem isso Meu Deus Esse pote aqui é muito grande, gente Deu pra eu colocar 28 aqui Vamos colocar aqui, ó Que aí provavelmente vai ter mais livro aqui, ó Temos três até agora Ó, lembrando, três, hein Espero que amanhã pelo menos tenha um Um cinco Ou seis Tomara, tomara Certo Vamos começar então a fazer as máquinas Eu peguei tudo que é necessário Basicamente isso daqui E o resto a gente já tem por perto Já tem nos baús Já tem, é E por volta Que eu dei uma olhada, né E pra você ir nessa máquina A gente vai precisar de Ó, clay A gente vai precisar de Nether Quartos de Nether Madeira E, é Tapetinho Ó, tapetinho, gente Não é difícil da gente fazer A gente só precisa de lã Então Se a gente tiver lã aqui Inclusive até esqueci de ver Se a gente tinha ou não Ah, é A gente não tem A gente procura A gente Calma, calma, calma Eu vou pegar daqui mesmo Porque O acampamento não é Nossa casa oficial Oficial, né A nossa casa oficial de verdade Ela vai ser construída daqui a um tempo Tá, gente Daqui a um tempo Eu construo a nossa casa Nossa, porque eu não tava construindo Ah, tá É do Meu Deus do céu Foi muito burro agora Eu tava tentando Construir com três Só que é com dois Meu Deus do céu Certo Ah, sim A gente precisa de uma madeira Ah, uma madeira Não é difícil De a gente conseguir Ah, que é uma madeira E de clay Se eu não me engano O clay nasce por aqui Tá ligado Tipo É Nessas partes de areia Essas coisas e tal Ah E a Quartzo Quartzo Não, quarto não Clay Clay, clay, clay Calma, eu acho que isso aqui é clay Pera aí Ah, isso aqui é clay Certo Que bom, que bom Certo Vamos pegar a pá aqui, ó Deixa eu pegar essa clay aqui, ó Lapidones A sorte da clay é que ela dá bastante, né Então, tudo bem É Eu preciso de uma Eu tenho dezesseis Meu Deus do céu É Se isso aqui não der Meu Deus do céu Eu sou muito burro Tá, vamos vir por aqui Certo Vire por aqui E já fazer a nossa We're able Five crater Aí você fala Mas Nitro Não é só isso que precisa Tipo, só isso Já não tá bom Já Então Não Não, ainda não, gente Isso daqui Já dá pra fazer tudo Só que pra isso A gente precisa de várias coisas ainda Que é o seguinte Olha só Quando a gente fizer Algumas coisas aqui Tipo, vamos supor Ah O chinelo Isso aqui é um chinelo, gente É sério Um chinelo Um óculos Uma camiseta A gente vai precisar Meio que fazer o tamanho dela certinho Porque Quando a gente faz isso aqui É meio que a gente faz um model A gente faz o O modelo E aí a gente coloca nesse negócio aqui Que é meio que o manequim Que ele meio que Tira as medidas E tal Essas coisas Vocês vão ver Vocês vão entender Quando eu fizer direitinho Certo Aqui tá faltando o pote de vidro Coisa que eu já deixei esquentando aqui Certo Que bom Olha só Eu já adiantei Antes de começar o vídeo Já adiantei um pouquinho aqui E A gente precisa do cacto Cacto Eu já peguei esse negócio aqui Ué Como é que faz pra Pera aí Ah tá Beleza Pra gente fazer ele A gente precisa esquentar Eu achei que era só colocar aqui Certo É que eu fui lá no deserto Fui pegar Tá Uma longa história Ah sim A gente precisa de uma rosa também Tá Vamos pegar uma rosa Tem uma ali do outro lado Vou lá pegar a gente Aqui ó É como agora eu sou um cara mais Mais cico Não Agora Mais Com dinheiro aqui na minha colônia Agora eu tenho uma estrutura Do lugar aqui ó Vamos de helicóptero até lá Turu 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 Inclusive a gente fez Alguns episódios atrás Se você não viu Vai tá aparecendo aí no card Ou você pode ir na playlist da colônia né Inclusive eu não sei nem se eu criei uma playlist pra colônia ainda Pera aí Eu acho que eu não criei gente Eu tenho que criar ainda Eu vou criar Tá Nesse episódio aqui eu prometo pra vocês Que vai tá uma Vai ter uma playlist Então só você ir no canal E procurar a playlist da colônia Certo Se eu não me engano É o episódio 10 Ou é o episódio 11 A gente tá Acho que não é 12 A gente tá no 12 A gente tá no 12 É que eu me esqueço muito fácil das coisas Gente Desculpa Tá Vamos descer aqui ó Opa O helicóptero não desceu completamente Aqui ó Prontinho Ué Ele fica rodando a hélice Mas tudo bem Tudo bem Tá Vamos colocar aqui então a rosa E fazer já o corante Beleza Pegar o cacto também E agora Fizemos isso daqui Eu já vou explicar pra que isso aqui serve também Ah Já precisa de madeira E de Ai meu Deus do céu Vai precisar disso aqui também Deixa eu ver se isso daqui Serve também Pera aí Ah beleza Precisa só de madeira agora Madeira é a coisa mais fácil de conseguir aqui Porque madeira tem em todo lugar Toda parte do mundo Minecraft tem madeira Inclusive Ó Não Eu tô falando isso Mas eu não tenho madeira comigo Meu Deus do céu Mas que reino é esse que não tem madeira Mas que Mas que tipo de reino meu irmão Não tem madeira Tô ficando bolado Tô ficando bolado porque Um reino não tem madeira Meu Deus do céu Que reino é esse hein Agora eu tô ficando triste Tô ficando triste com o meu reino Tá Vamos colocar aqui É É Dois assim Porque eu não lembro Pera Ah tá É só madeira normal Porque eu tava pensando Será que tem que ter madeira É Madeira bruta também Alguma coisa do tipo Eu não acabei nem lembrando Tá Vamos vir por aqui ó Vamos fazer por fora aqui mesmo E a A gente precisa Ah Tá certo Tá certo A gente precisa só dos gravetos agora Não Ah os gravetos A gente já tinha gravetos já Opa Então tá tudo bem Tá meu amigo Ó Antes da gente fazer as coisas tudo certinho Vamos dar uma dorminha Ó aqui ó Vamos dar uma dormida Bonitona Bonitona E com esse jetpack Vai ser uma coisa muito boa Porque a gente vai poder voar Vai poder fazer várias coisas Legais Só que o problema é a gente precisa de combustível Né Isso é uma coisa muito ruim Tá Vamos colocar Isso aqui aqui E Ó Vamos separar um pouquinho mais Pra ficar muito juntinho né gente Vou colocar aqui ó Provisoriamente Outro A gente faz alguma coisa mais legal Olha só Vamos começar A falar tudinho Esse daqui Bem o que é a nossa mesa de trabalho O lugar onde a gente vai fazer as coisas Aqui é onde a gente vai pintar as coisas Como a gente vai deixar a cor certa Uma cor bonita Pode perceber aqui ó Tem até um negócio de tinta aqui embaixo Tem um spray aqui E aqui é onde a gente vai tirar nossas medidas né Então vamos começar a fazer já o nosso negócio né O nosso jetpack Ó A gente precisa de 20 blaze powder Eu tenho 22 blaze rude Que dá pra fazer blaze powder 10 couro 60 ferros E 5 string Eu já me verifiquei já gente Porque ia ser muito chato Eu ficar procurando em vídeo Mas Eu tenho certeza que eu tenho Eu acho Tá Eu tenho o negócio O couro Se eu não me engano Ai Eu coloquei um no chão Pera aí Acabei colocando um no chão Pera aí Vamos tirar isso aqui da mão Ah Ah Deixa eu ver Couro Onde que eu deixei o couro Couro Ué Será que eu já peguei Não Eu não peguei o couro Cadê o couro Couro Pera aí Eu já estou ficando desesperado Vamos pegar o resto Vamos pegar o resto Pera aí Ó O couro Blaze powder E o ferro Tá Ferro Preciso pegar mais um pouquinho né Beleza Peguei um pouquinho mais Ih O couro Ah Que couro Beleza Já fiquei assustado Falei Ué Mas Cadê o couro Não faz sentido isso Certo Vamos colocar aqui ó E fazer tudo Ah Tem como a gente só colocar as coisas aqui Não Não vai ter que colocar manualmente mesmo Tudo bem Tudo bem É facinho isso aqui Certo Coloca aqui Coloca aqui E coloca A string Não A string já colocamos O que falta Ah String Leader Ah É o couro Meu Deus do céu Pronto Fizemos aqui Um Jetpack Que bom que o Gustavo não está aqui hoje na realidade Porque se ele estivesse aqui eu teria que fazer outro E eu não tenho coisa suficiente para fazer outra coisa Mas Está que a ideia vai pegar né Olha só Esse aqui Aí você fala Ah Já dá para colocar já no negócio Não Não dá para colocar ainda gente Infelizmente Não dá para a gente colocar Primeiramente A gente tem que colocar aqui E fazer nossas medidas Mas antes A gente tem que pintar Porque senão depois não dá para pintar Entendeu gente Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pintar de alguma cor bonitona Calma aí Vamos ver aqui ó Ué Ele não está pintando Calma aí Gente Mas por que ele não está pintando Calma aí Eu quero tentar entender por que ele não está pintando Ele não está pintando Meu Deus do céu Pera aí Ah tá Agora está pintando Oxe Tá Eu quero Alguma coisa combina comigo né Ó Minha cor principal é vermelha Então vamos procurar um vermelho por aqui Como é que faz Ah beleza Vermelha Certo Mas eu queria modificar um pouquinho Porque está muito Que está muito comum Entendeu Calma aí Vamos ver aqui ó Colocar um vermelho mais dessa cor Assim Eu gosto desse vermelho aqui Um vermelho bem suavezinho E agora Finalmente Colocaremos aqui Tipo meio que Tirar a medida de nós Tirar a nossa medida Ah vamos ver Que isso cabe no litrinho É Esse negócio aqui Cabe no litrinho Realmente Aí dá pra gente colocar Não Eu achei que dá pra colocar mais pra cima Mais pra baixo Mas eu acho que nem tudo dá pra colocar Mais pra cima e pra baixo Certo E aí A gente Pou Tiramos aqui E finalmente agora Temos um Jetpack E Não dá pra voar ainda gente Infelizmente Ainda não dá pra voar Primeiramente Vamos fazer o seguinte Olha só Vamos tirar a minha capa Aqui ó Minha capa do Optifine E agora A gente está assim Nossa É até estranho ver Eu sem capa do Optifine Ficou tipo Meu Deus do céu Eu sem capa É muito estranho Pra gente conseguir voar com ele A gente vai precisar fazer combustível Não é muito difícil fazer combustível não Tá gente A gente precisa de pólvora Eu tenho um pouquinho aqui Que eu lembro que eu matei alguns Creepers A gente tem O Blaze Powder Que é o que precisa E a gente precisa Da garrafinha Então vamos fazer aqui ó Algumas garrafas Que eu já tinha feito Esse vidro pra isso Na realidade Eu nem tinha lembrado Que a gente ia usar pra outra coisa Certo Vamos aqui então Pegar e fazer Pou É Eu queria fazer mais de Quantos dá pra fazer Eu não sei como vai dar pra fazer Eu quero fazer o máximo possível Nossa Dá pra fazer bastante Meu Deus do céu Eu tenho Eu tenho bastante recursos Eu achei que eu tinha pouco Mas eu tinha bastante Meu Deus do céu Pera aí Vamos guardar algumas coisas gente Porque a gente tá O imeitor lotado já Tá Colocar isso aqui Colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso daqui Tá Vamos fazer mais então Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais Agora não dá mais né Ah beleza Agora não dá Certo E agora Colocaremos o jetpack E se tudo der certo É pra gente conseguir voar Vamos colocar aqui ó Os dois combustíveis Aqui temos quatro combustíveis Certo Parece um suco de laranja Mas não é o suco de laranja Dá vontade de tomar? Dá vontade de tomar Mas não é suco de laranja Tá gente Tá vamos voar Ai meu Deus É muito difícil É muito difícil É um pouquinho mais difícil Que o normal Pera aí A gente tem que tirar Essa armadura aqui né gente Porque a armadura Calma aí Vamos tirar a armadura É Vamos lá Não sei porque lembrou essa música Eu estou voando pelo céu Tomara que eu saiba parar Consegui Ai meu Deus do céu Isso aqui é muito legal gente Na real eu adorei Esse negócio aqui Só que eu estou percebendo Que tem alguma coisa Que está quebrando a animação né Eu tenho que ver O que está corrompendo a animação Ai meu Deus do céu Eu posso descer Nesse negócio Que eu não levo dano né O bom da árvore é isso Porque essa árvore aqui Desse mod É muito legal disso Olha só Eu posso cair em qualquer lugar nela Eu não vou levar dano Aqui ó Pou Cai de qualquer altura Ai Mas daqui eu levo dano né Infelizmente Ó porque se você colocar Isso daqui Isso aqui Isso aqui Olha só A perninha era pra voar Entendeu Ela meio pré Pra ir pra trás Pra frente Mas por algum motivo Ele não está fazendo isso Eu não sei porquê Entendeu Mas Eu vou descobrir Tem alguns mods Que eles tinham animação Pode ser até Optifine né O que dá a minha capinha Inclusive Deixa eu colocar a minha capinha De volta aqui Porque eu sem minha capinha Eu fico triste Pronto rapaz Nossa mas fica muito feio A capinha fica atrapalhando Aqui Opa Ah não Agora a capinha Tá muito legal Gente Eu adorei jetpack Vai ser uma forma bem mais rápida Porque agora a gente tem um helicóptero A gente tem várias coisas E aí o helicóptero Eu posso dar pro Gustavo Pra ele andar Enquanto nisso Eu vou ter jetpack Que é bem mais rápido E além disso Tipo eu não preciso pegar nada Porque eu não preciso Pegar motorista Não preciso ir até lá Preciso pegar Tipo assim Lembra que eu fui pegar rosa Eu tive que ir até ali Pegar o avião E ir pra cá Aí se fosse agora Eu só iria Já chegar aqui Entendeu Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui